Muito boa tarde. Neste momento, onde é que lhe dói? No ombro direito. No ombro direito. Sempre? Não. E então? Sempre que o movimento no braço. Com que tipo de movimento? Para trás. E é uma dor que já tem desde há quanto tempo? Desde setembro. Então, neste preciso momento, quando faz esse tal movimento, a dor de 0 a 10 como é que está? 8 a 9. 8 a 9, obrigado. Não está aqui? Não. Sensível. Sim, sensível. Aqui? Ou aqui mais? Mais assim. Mais aqui, ok. Está bem. Como é que senti aqui? Sentido? Eu acho assim. Ok. Ok. Como é que senti agora? Faz o movimento atrás. Ainda sentido? Não. Nada? Posso ir para cima? Sim, sim, sim. Vamos ver. Vamos sentir a dor. Está bom. Ok. Já está. Acabámos mesmo agora de fazer o tratamento. Como é que se sentiu? Óbviamente bem. Então, neste momento, como é que está a dor? Zero. Ou seja, não está sentido nada? Nada. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada. Tchau.